Foi com bastante alegria e ansiedade que os 270 alunos da escola José Elias de Oliveira, no bairro Minas, em Ilhota, receberam os novos uniformes escolares. A entrega aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 27, no ginásio da escola. Cada estudante recebeu duas camisetas e uma blusa como uniforme de verão. Já as vestimentas de inverno, uma calça e jaqueta de tactile serão entregues daqui a 30 dias. Eu acho que o uniforme socializa, ele mexe com a comunidade. Então, foi a nossa prioridade e está sendo a educação nesses dois anos que a gente assumiu a administração. Melhoramos, conseguimos melhorar o salário dos professores. Hoje a prefeitura municipal consegue pagar além um pouquinho do piso, que é determinado pelo governo federal. O uniforme foi um passo grande. As quatro escolas municipais não possuíam o uniforme padronizado há 10 anos. Para que as crianças da rede pública pudessem usufruir de uma roupa sem discriminação social ou econômica, a prefeitura investiu 120 mil reais na compra das vestimentas. Agora, Manuela e Igor poderão estudar com o uniforme novo. Tu estás gostando do uniforme? Sim? Sim. A bruxa. É? Mas por quê? Porque eu achei bonita a cor. Outra novidade apresentada aos jovens foram as apostilas do sistema positivo. O material didático possui um conteúdo mais abrangente, podendo ensinar os jovens com mais qualidade. Aos docentes, o sistema capacita e atualiza aqueles responsáveis por repassar o conhecimento. Hoje, os alunos levam a apostila para casa. Muitos colégios particulares usam o sistema do positivo. E melhora também para os professores a parte de planejamento. A positivo oferece capacitação que o município não precisa pagar. Eles mesmo fornecem, já está dentro do pacote deles. Tem o sistema online. Então, para o município foi um avanço enorme. A gente pretende continuar com a positiva por muito tempo. O diretor comemora o ganho e ainda aponta outros avanços conquistados pela escola. Tendo em vista o tempo quente da região, a escola, em parceria com o Poder Público e junto à comunidade de pais e professores, conseguiu adquirir e instalar seis aparelhos de ar-condicionado. Então, a gente está no primeiro verão e a gente está vendo bons resultados nesse início de verão. Que nem a gente fala, hoje o ar-condicionado não é mais artigo de luxo. Hoje é uma necessidade, porque a nossa região é muito quente. Então, os alunos estão adorando, estão gostando. Está muito bom mesmo estudar na sala.